Bom dia, bom dia meu Brasil, estamos no ar com mais um programa Canta Sul, a partir de agora, eu e você e o melhor das bandas do Sul, o programa de hoje está especial, daqui a pouco nós vamos ter em nosso programa um grupo de São Paulo estreando em nossa programação, é o Gilmar Brasil na TV, é o Gilmar Brasil no rádio, em mais de 200 emissoras espalhadas pelo Brasil, sempre no apoio de Boa Vista Pneus Recapagem Agrícola, Qualidade Borrachas Vipal, Boa Vista Pneus de Boa Vista Buricá, Rio Grande do Sul, JLC Construtora Construtora de Meia Praia Itapema Santa Catarina, Itapete Júnior de Itajaí, é o dia 21 de janeiro de 2018, feliz 2018 a todos vocês, com certeza esse ano vai ser maravilhoso, vai ser um ano muito bom, então vamos acreditar, vamos se entusiasmar, que a motivação é o sucesso, vamos abrindo o programa musical de hoje, com esta banda que é de Horizontina, Rio Grande do Sul, eu trago para vocês a banda Corpo e Alma. Sofre peito apaixonado, chora e grita sem parar, meu amor se foi embora e disse que não vai mais voltar, tô sofrendo, tô bebendo, não sei mais o que fazer, hoje vai ser mais uma noite longa e fria sem você, E na viola eu toco uma canção assim, eu te peço minha amada, por favor volte pra mim, meus olhos choram, não consigo me conter, sofre peito apaixonado de saudades de você, Sofre peito apaixonado, chora e grita sem parar, meu amor se foi embora e disse que não vai mais voltar, Tô sofrendo, tô sofrendo, tô bebendo, não sei mais o que fazer, hoje vai ser mais uma noite longa e fria sem você, E na viola eu toco uma canção assim, eu te peço minha amada, por favor volte pra mim, Meus olhos choram, não consigo me conter, sofre peito apaixonado de saudades de você, E na viola eu toco uma canção assim, eu te peço minha amada, por favor volte pra mim, Meus olhos choram, não consigo me conter, sofre peito apaixonado de saudades de você, Sofre peito apaixonado de saudades de você, 29ª Chapada Fest, a maior festa típica da região, festa, feira e exposição, de 13 a 21 de janeiro em Chapada, Atrações, Banda São Marino, Orquestra Continental, Brilhação, Indústria Musical, Os Atuais, Brilhos, Sol da América, Paula Machado, Carisma, Alma Nova, Os Montanari, E show com Nayara Zivedo, informações chapadafest.com.br, Chapada Fest de 13 a 21 de janeiro, Chapada Rio Grande do Sul. Boa Vista Pneus, recapagem de pneus agrícolas. Recapamos o pneu da sua máquina com tecnologia de ponta e com qualidade das borrachas Vipal, Para garantir qualidade e segurança, mais reforço entre as garradeiras, Para garantir maior resistência ao toco da soja. Se você, produtor rural, valoriza o seu equipamento agrícola, Entre em contato com a Boa Vista Pneus, que lhe faremos uma visita. Acerte na escolha do parceiro. Escolha quem está há 37 anos no mercado. Boa Vista Pneus, qualidade borrachas Vipal. Para você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho, ou supermercado, E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior, Entre em contato conosco. Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras, tapetes pracinha, Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa, como também em áreas externas, como praia e parquinhos. E diversas outras linhas. Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640. Estamos aguardando sua ligação. Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés. O litoral catarinense é um dos mais bonitos do Brasil. E a cidade de Itapema é a bola da vez. Venha investir em Itapema em meia praia. Prosperidade e qualidade de vida é aqui. A JLC Empreendimentos constrói os melhores apartamentos para você. Condições facilitadas de pagamento direto com a construtora em até 100 meses. Residencial Montsinai Monteverest Infinity Paradise Mariana Palace Imperial Palace Esperamos a sua visita na melhor praia de Santa Catarina. Venha para Itapema. Você também. Estamos de volta. Estamos sim. É o Canta Sul. É o Gilmar Brasil. É o final de semana do dia 21. 21 de janeiro. Hoje nós fechamos então aí a festa com chave de ouro. A Chapada Fest 2018 está sendo um grande sucesso. Parabéns a toda a comissão central organizadora. O final de semana passada foi maravilhoso. E esse final de semana foi ótimo também. Está sendo maravilhoso. Hoje então fecha. Encerra aí as festividades de Chapada Rio Grande do Sul. Edição 2018. Um abraço meu amigo Mauro Zandoná. Um abraço a todos vocês aí de Chapada Rio Grande do Sul. Um abração também a vocês de Itapiranga, Santa Catarina. Vem aí no dia 13 de fevereiro a festa dos 64 anos de Itapiranga, o berço da Oktoberfest do Brasil, Itapiranga, Santa Catarina. Baile com a banda Cavalinho, entrada franca e escolha das soberanas para outubro de 2018. Parabéns prefeito Jorge Velter, meu grande amigo. E um abraço a todo o povo de Itapiranga, Santa Catarina. É o Cantaçu em nome de JLC Construtora, construindo os melhores apartamentos na praia Meia Praia Itapema, Santa Catarina. É a JLC que está há 40 anos com a credibilidade em alta, com toda a confiança. Apartamentos de alto padrão, é com a JLC Construtora do amigo Juca e o amigo Kleber. Neste ano aí vamos ter mais novidades aí desta Construtora Show de Bola, que está há 40 anos fazendo o maior sucesso. Também um abraço a vocês de Tapete Júnior. Jogos de tapetes para banheiro, cozinha, para camping, área de lazer, para praia, para sítio. É com a Tapete Júnior. Tapete Júnior de Itajaí, Santa Catarina, 25 anos de confiabilidade. Boa vista, pneus, recapagem agrícola. Há 40 anos fazendo um excelente trabalho com o homem do campo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Recapagem agrícola com a qualidade das borrachas Vipal. Vamos trazendo agora, de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, a grande banda Céu e Canto. Conversando com a solidão, abandonado aqui sozinho Eu já bebi todas que podia Pra finalizar o porre de vinho A noite está gelada As luzes estão apagadas Nem no espelho quero me ver Eu fecho os meus olhos E vejo você Num desespero sem tamanho Que nem dá pra descrever Será que tem como Deus falar Por mim, com você Fala pra ela Diz que eu estou no fim Diga pra ela Que ela é tudo pra mim Não sou o Juan Mas vou te levar Café na cama pela manhã Te acordar com beijos Matar seu desejo Com beijos sabor de avelã Fazer de você A mulher mais feliz do mundo Com você me sinto um anjo Sem você sou um vagabundo Num desespero sem tamanho Que nem dá pra descrever Será que tem como Deus falar Por mim, com você Fala pra ela Diz que eu estou no fim Diga pra ela Que ela é tudo pra mim Não sou o Juan Mas vou te levar Café na cama pela manhã De acordar com beijos Matar seu desejo Com beijos sabor de avelã Fazer de você A mulher mais feliz do mundo Com você me sinto um anjo Sem você sou um vagabundo Estamos de volta Estamos sim É o Gilmar Brasil É o Canta Sul Estamos juntos Há 17 anos no ar Na televisão Para todo o Brasil Estamos no Youtube Inscreva-se no nosso canal Gilmar Brasil Você verá os nossos vídeos Os nossos programas Em qualquer lugar Através da internet Entra no site Gilmar Brasil Ouça o nosso programa De rádio Estamos em mais de 200 emissoras Vamos trazendo agora De São Paulo Os nossos amigos Grande Dema Grande Giovanni E todo o pessoal aí Da banda Do grupo Mate Quente Com participação De Bob Robson Vamos ver esse clipe Maravilhoso Desse grupo Do Estadão de São Paulo Mate Quente SOS Coração Vigésima nona Chapada Fest A maior festa típica da região Festa, feira e exposição De treze a vinte e um de janeiro Em Chapada Atrações Banda São Marino Orquestra Continental Brilhação Indústria Musical Os atuais Brilhos Sol da América Paula Machado Carisma Alma Nova Os Montanari E show com Nayara Zivedo Informações ChapadaFest.com.br ChapadaFest De treze a vinte e um de janeiro Chapada Rio Grande do Sul Boa Vista Pneus Recapagem de pneus agrícolas Recapamos o pneu da sua máquina Com tecnologia de ponta E com qualidade das borrachas Vipal Para garantir qualidade e segurança Mais reforço entre as garradeiras Para garantir maior resistência ao toco da soja Se você é produtor rural Valoriza o seu equipamento agrícola Entre em contato com a Boa Vista Pneus Que lhe faremos uma visita Acerte na escolha do parceiro Escolha quem está há trinta e sete anos no mercado Boa Vista Pneus Qualidade Borrachas Vipal Para você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e barquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjunior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés O litoral catarinense é um dos mais bonitos do Brasil E a cidade de Itapema é a bola da vez Venha investir em Itapema e meia praia Prosperidade e qualidade de vida é aqui A JLC Empreendimentos Constrói os melhores apartamentos para você Condições facilitadas de pagamento Direto com a construtora em até 100 meses Residencial Monte Sinai Monte Everest Infinity Paradise Mariana Palace Imperial Palace Esperamos a sua visita Na melhor praia de Santa Catarina Venha para Itapema Você também Eu daria qualquer coisa pra saber Na verdade o que foi que aconteceu O que fez você mudar, sair de mim Sem dizer uma palavra, um adeus No silêncio que ficou da solidão Eu procuro encontrar uma saída Um motivo pra que eu possa compreender O que fez você sair de minha vida Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora, o que que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade, de saudade e solidão E agora, o que que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo SOS coração E agora, pra cantar com a gente Eles Bob Robson É muita paixão, mar de quente Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora, o que que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade, de saudade e solidão E agora, o que que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo SOS coração E agora, o que que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve quem Da tempestade, de saudade e solidão Solidão E agora, o que que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo SOS coração Boa vista pneus Recapagem de pneus agrícolas Recapamos o pneu da sua máquina com tecnologia de ponta E com qualidade das borrachas Vipal Para garantir qualidade e segurança Mais reforço entre as garradeiras Para garantir maior resistência ao toco da soja Se você, produtor rural, valoriza o seu equipamento agrícola Entre em contato com a Boa Vista Pneus Que lhe faremos uma visita Acerte na escolha do parceiro Escolha quem está há 37 anos no mercado Boa Vista Pneus Qualidade borrachas Vipal Para você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés Estamos de volta É o Canta Sul É o Gilmar Brasil É o mês de janeiro É dia 21 Um abraço Um nosso muito obrigado A direção E funcionários da Rede Família TV Que todo mundo vê Lembrando que estamos também Todos os domingos Das 9h às 10h Na TV Climatempo Na Sky Canal 170 E na Oi TV No Canal 189 O nosso abraço Nosso muito obrigado a todos Vocês vão curtir agora A Banda Enigma E a Banda Elite Um abraço E até o próximo programa Banda Enigma Vou te falar pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim E tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você já não tem mais amor Pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Das coisas que me prometeu É amor É amor Não aceito Se você já não tem mais amor Pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Eu vou viver a vida Não ser escravo de uma paixão Quero viver do jeito que decidir O meu coração Vou desatar as asas do meu destino Quero voar Quero que no deserto Até as pedras possam falar E já é hora E já é hora De seguir ao vento O que me espera Não pode esperar Quero um calor Quero um calor de janeiro Na sombra de um sombreiro Vou descansar Vou descansar Vou descansar Quero um coração sincero Recomeçar do zero Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Vou arrancar as folhas Que são rascunhos Na minha vida Isso foi despedida Uma nova história Vou começar Quero alguém Que encontre seu paraíso Entre meus braços Porém que siga meus passos E não se importe onde chegar E já é hora De seguir ao vento O que me espera Não pode esperar Quero um calor de janeiro Na sombra de um sombreiro Vou descansar Vou descansar Vou descansar Quero um coração sincero Recomeçar do zero Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Quero brisa Quero brisa Liberdade sonhar Nas asas Nas asas do destino Nas asas do destino Quero um calor de janeiro Na sombra de um sombreiro Vou descansar Vou descansar Vou descansar Vou descansar Quero um coração sincero Recomeçar Recomeçar do zero Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar